Oi, tudo bem, galerinha? Espero que estejam todos bem. Alegria, hein? Estar aqui com vocês. Tia Nath está aqui para mais uma vídeo-aula com vocês, certo? Vamos fazer a nossa oração? Vamos lá? Cantar a musiquinha? Três palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor. Tralalalalalala, três palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor. Tralalalalalala, vamos lá? E agora, o que é que vocês peguem? Peça para a mamãe, o papai, quem estiver com vocês, certo? Para pegar o livro de Natureza e Sociedade. Pegaram? Isso! Agora, vamos abrir na página 20. Vamos abrir o livro na página 20. Desabriram? Vamos lá. Então, vejam. Aqui, nós estamos vendo sítio. Alguém já foi sítio? Vocês gostam de sítio? Legal, hein? E para o sítio? Vê muitos bichos, muitos animais, galinhas, porcos, vejam? Então, veja. Em seu sítio, Tio Beto cria galinhas, porcos e patos, certo? Então, veja. Aqui é o sítio do Tio Beto. Cadê os bichos que não estão aqui? Aqui, as galinhas, os porcos e os patos. Tio Beto? Tio Beto cria, né? Esses animais. Então, vamos lá. Vocês vão pegar os adesivos da página 139. Olha aqui, olha. 139. Aí, vocês vão pegar as galinhas, certo? Os porcos e os patos. Vocês vão pegar esses animais e vai tomar aqui no sítio do Tio Beto. Certo? Olha aqui os ovos da galinha. Então, você vai colocar os corpos, aqui as galinhas e os patos e aqui os corpos. Certo, galinha? Pega os adesivos da página 139 e cola as figuras. Agora, vamos à próxima página. Página 21. Veja, quem acredita em bicho papão? Eu não acredito não, que não existe. Eu não acredito em bicho papão. Não existe. Então, quem acredita em bicho papão e em mula sem cabeça? Esses animais só existem nas histórias, certo? Mas, muita gente tem medo só de pensar neles. Aqui, olha, vai de cuca, sai daqui para cima do telhado, deixa dormir o menino, o seu sono sossegado, certo? Então, veja, aqui bicho papão não existe. Aqui, vocês vão desenhar como vocês acham que é o bicho papão. Vocês vão desenhar como você imagina que ele seja, do seu jeitinho, certo? Faça um desenho bem bonito aqui, certo? E a tia vai colocar um vídeo bem animado de sítio para vocês verem, para vocês verem muitos bichinhos, certo? Beijo, tchau mananinha, até a próxima.